...de hoje, no dia de ontem, que aqueles que já não fizeram o pagamento das suas respectivas inscrições, que por favor façam com urgência no júri de campo. Obrigado. Percurso atualizado para Pedro Henrique Monteiro, que apresenta Berlindo. Animal a propriedade sobre Manuel Lopes da Costa. 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 71.66. Resultado de perdida. Resultado final dessa prova. Eu sou um vencedor.